Ela diz que eu não presto, não presto mesmo, ela fica bolada com cara de raiva Eu quero que se foda, hoje eu tô pra cachorrada Depois que ela fica embrasada, puxa minha camisa e me arrasta pra casa Aí já viu, depois da metal, vai ter trança com raiva Aí já viu, depois da metal, vai ter trança com raiva Aí já viu, depois da metal, vai ter trança com raiva Depois que ela fica embrasada, puxa minha camisa e me arrasta pra casa Aí já viu, depois da metal, vai ter trança com raiva Aí já vi um depor da metal, vai ter transa com raiva Aí já vi um depor da metal, vai ter transa com raiva Aí já vi um depor da metal, vai ter transa com raiva Aí já vi um depor da metal, vai ter transa com raiva Aí já vi um depor da metal, vai ter transa com raiva Aí já vem o depor do metal, vai ter trança com raiva Pelipique, bebê, ó Mangui, corala, mangui, corala, mangui Joga, 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 joga Joga pro Corolla, porra da chota, sou clima da costela Com a R tu gosta, espuma uma minguinha que tocou na galinha Ela tá brilhando com o Smith, toma com sua bolinha Sala na ganhota, nunca quero ter a cá Vim com o maridão, 15 anos de arrasado Joga, não tá aí, dá para o dia de louco, MGH Trabalho do Arnova, joga pro Corolla, joga pro Corolla Quer se envolver, pode ver que tem Pois já vem sabendo, mas não conta pra ninguém Quer se envolver, pode ver que tem Pois já vem sabendo, mas não conta pra ninguém Peguei ela pro Mangui Tá no cu, sal no cu, sal no cu, piranha Tá no cu, sal no cu, sal no cu, piranha Mangui, corala, mangui, corala, mangui Corolla, as pastas de tipo do Mangui As pastas de tipo do Mangui As pastas de tipo do Mangui Joga, 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 joga Joga pro Corolla, porra da chota, sou clima da costela Com a R tu gosta, espuma uma minguinha que tocou na galinha Tá no cu, piranha, joga, 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 joga Sacana, velho, joga, 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 joga Vim com o maridão, com o jeito de arrasar E quando eu tá aí, tá parede ali, louco MGH, pra bando do Arnova Põe pro Corolla, põe pro Corolla, põe pro Corolla 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 HA, HA 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 HAA HA 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 nichts Véliay quedá solteiro? Girose e cutinho HA, HA HA goodbye Beta kumbira Pshore e loca P ship you virocão, 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 virocão. Ben te rasgando a camisa, mochila com vários ficha De rodinho, de fuzil, de canata, de col Monique rouba a cena, vestimenta é milho Monique do Santo Amaro, anda tudo pesado A tropa do marito, tá no seu melhor momento Investimento é milho na pique time do Flamengo A tropa do Santamaro todo dia tá fudendo O branquinho Pitbull As melhotas, as melhotas, as melhotas As melhotas, as melhotas, as melhotas As melhotas, as melhotas, as melhotas Entre becos e viela Hoje a tropa não sei a boa Pra fuder com a vida dela DJ Miltinho que tá tocando Já falou que conhece ela O Ulisse que tá no banho Já falou que conhece ela A capeta tá na boceta dela 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 Deixa essa puta gozando horrores Onde tá arrepiando, tremendo a pera A capeta tá na boceta dela A capeta tá na boceta dela Deixa essa puta gozando horrores Onde tá arrepiando, tremendo a pera A capeta tá na boceta dela A capeta tá na boceta dela Deixa essa puta gozando horrores Onde tá arrepiando, tremendo a pera A capeta tá na boceta dela 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 Tá aí você tá de bobeiro, não? Até é fortão, povo Eles sentam pra caralho Passa a chelequinha na porta do pau De oitetinho que eu sei que tu gasta A joelha vai gostar Caralho E ela pede lente Na chora que ela pede bota E ela pede lente Na chora que ela pede bota E o pata da fú mania Toma raja na dila Toma raja na dila Toma raja na dila A rita da de um paísado A verde é a paisagem O que o pó é em ouro Mas a chuta só O paísado é bunda demais Vai bater ela adora Vestinha é a Mister Dança É com os meninos da Mister Dança E ela pede dente Na chora que ela fordi E ela pede de antizade O que o povo se arенных quer Todo mundo éивают E ela pede Sacchar emДа E a turma que elaestones E na chora que elaStudent E a de um paísado E ela pede dente na chora E ela pede-se E a turma que elaramient E a fermidade O Datos é mediante Sou velho que vai mandar, mas vai ficar aqui o tudo tá demais Sobra pra trás do cabelo, mas sobra o cabelo pra trás Sobra pra trás do cabelo, mas sobra o cabelo pra trás Sobra pra trás do cabelo, mas sobra o cabelo pra trás Sobra pra trás do cabelo, mas sobra o cabelo pra trás Oi, essa danada pra sentar Eu vou te encher, hein? Ei, que delícia, bebê Desce se eu sou pete Eu fico de 4 faço a posição do caminho de Santa Ana X Slim Mão no chão, mão no chão... Vamos no chão, vamos no chão, vamos no chão, vamos no chão Tá preparando tudo que a xereca se tudo tá pauta pro carro Tá preparando tudo que a xereca se tudo tá pauta pro carro Vai, joga o rabetão na pistola Joga a buceta na pica da espanha Joga a buceta na canta descrita Caralho, é o ponteiro aqui da R Caralho, vem mulher Ela vem na cavalgada, tô tatuada Puta rara, tô até bem solteira Puta rara, é da reta que eu mando junto Toma, 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 toma Ai, Maria, vamos conversar assim, ó Deixa, 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 deixa Toma, 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 toma Aqui na raiz Toma, 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 toma Vai, saca, vai Ai, Maria, vamos conversar assim Vai, saca, vai Não pôca tua, ela, não pôca tua, ela, não pôca tua, ela vai que vai Não pôca tua, ela, não pôca tua, ela vai que vai Não pôca tua, ela, não pôca tua, ela vai que vai Não pôca tua, ela, não pôca tua, ela vai que vai Caralho, 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 caralho Vai, caralho, 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 caralho A mocinha não rola com as colegas, só com as colegas, só embalada A noite foi ficando quente, ficando, ficando, ficando quente A mocinha ficando assustada, desce o uísque, desce a vodka Red Bull e várias marulas, quando desceu a tequila A mocinha, para e pergunta, para e pergunta Eu vim pro lugar errado, o que tá acontecendo aqui? Isso é fudu, se isso aqui é sururu É na casa do Luan que ela vai dar pra amar de u Isso é fudu, se isso aqui é sururu Se as colegas tá doutona e vai dar pra qualquer u Pra qualquer u Vem rebolando, mostra a calcinha, na sequência da putaria Orchanim Orchanim Mas ela quer os envolvendo, ela quer dar palma ao dinheiro Ela quer o 5x7, ela quer o 5x7 Vai sentar pro ladrãozinho Vai sentar pro ladrãozinho Tenta pro ladrãozinho Vai sentar pro ladrãozinho Vai sentar pro ladrãozinho Vai sentar pra ladrãozinho Nessa Na pica tu desce Tá pensando que tem um tet combina na data Pra хороший Tá de sacanagem Pãozinho quentinho tem toda hora Obrigado.